fala pessoal tudo bom com vocês a dica de hoje vai ser como salvar em pdf no photoshop às vezes você faz aquela arte que de panfleta que cartão de visita e quer mandar para a gráfica e não sabe como salvar em pdf tá pra quem não me conhece meu nome é claudia e sejam bem vindos mais uma vez no canal de dicas e tutoriais e vamos para a tela do meu computador agora bom galera aqui na telinha do computador vou mostrar para vocês tá eu fiz essa arte aqui desse panfleto tá ele está no tamanho aqui ó 10 por 15 bom a primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o arquivo né fazer a arte e uma coisa muito importante é a sangria tá que a gente tem que ter na nossa arte para não ter cortes na hora de você enviar o pdf lá para sua gráfica tá legal bom em primeiro de tudo ela tem que estar em semi que tá galera se não tiver em semi que vocês vão ter que vir aqui ó imagem modo tá e colocar em semi que ou já quando vocês fizerem que é o jeito certo já fizer ali o arquivo novo né já colocar na cor semi que tá galera vocês vão vir aqui ó é 10 por 15 tá é resolução 300 e aqui a cor na hora vocês viram a gente colocam ela em semi que manda criar tá ok bom feito isso agora a gente vai ver ali a sangria tá para ver se está direitinho para não ter o corte é bom também vocês se informarem com a gráfica para ver o tamanho certinho da sangria que tem que ser ali tá geralmente são três milímetros de cada lado para não ter aquele corte na hora da da guilhotina ali né aí vocês vão fazer como vamos ativar aqui a régua aqui no photoshop que é um atalho contra o r tá vai ativar a régua ali aí vocês vão puxar aqui ó ela automaticamente já puxa para o lado tá ok já tá feita aqui as guias é que eu já tinha feito tá mas é só clicar e arrastar as guias vão ficar encostada certinho ali no nosso formato ali do nosso na nossa arte tá feito isso vocês vão vir aqui em imagem tá tamanho da tela de pintura e aqui ó se tiver assim vocês vão colocar em centímetro que foi feito o tamanho da minha arte ali tá aí vão colocar 10,6 15,6 que é 3 milímetros para cada lado que vai dar o corte certinho ali da sangria e vai acontecer isso aqui ó feito isso então vocês vão deixar procurar colocar o texto as imagens que vocês não querem cortar para dentro dessa guia tá que exatamente ele do outro lado do lado de fora para onde vai ser feito o corte tá bom feito isso vocês vão ter que fazer o que agora tá vendo que ela tá aqui em todas em camada eu recomendo que vocês é é mesclam isso tá para não ficar pesado na hora de salvar e não mandar para para gráfica assim pesado tá bom tem um atalho aqui bem legal que eu uso aqui que é o control shift é ele vai mexer tudo tá ou então control z aqui para desfazer vocês vem seleciona o primeiro e o último e dá um control é também funciona da mesma maneira não tem problema nenhum agora vamos para a parte aqui que é o conteúdo do vídeo tá que é a minha dica de hoje é salvar em pdf vocês vão vir aqui em arquivo tá salvar como vai nomear aqui o panfleto tá vou botar panfleto 1 vai vir aqui ó clicou aqui o tipo do arquivo vocês vão vir aqui em pdf photoshop tá feito isso manda salvar ele vai abrir aqui ele vai perguntar essa caixinha de água aqui é só você clicar em ok aqui que tá aqui que a gente vai salvar vai configurar ele tá ok a gente vai fazer a predefinição aqui que é pdf x1 a que a maioria das gráficas pedem tá qualquer dúvida vocês perguntam para gráfica como é que tem que ser salvo geralmente é isso aqui mesmo pdf x1 a tá no geral aqui em compactação então vocês vão deixar aqui ó 300 por 450 polegada pixel polegada tá que a resolução maior que tem mas vão clicar aqui ó não reduzir a resolução que vai acontecer o que ele não vai deixar reduzir essa resolução tá quando enviar para gráfica compactação vocês vão deixar em jpeg tá e a qualidade da da imagem deixa em máxima por padrão tá assim mas se não tiver dá uma olhadinha antes de quando fechar o arquivo tá a saída aqui vocês vão colocar sem conversão tá ok é esse fechamento aqui e o restante seja não preciso mexer em nada então é só vim aqui e salvar pdf já tá salvo nosso pdf vou lá mostrar pra vocês lá vamos abrir aqui o nosso explorer aqui tá feito aqui ó panfleto 1 foi o que eu acabei de salvar dá dois cliques nele que ele vai abrir aí o pdf tá 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 aqui certinho o nosso pdf sem perder resolução e tudo certinho galera feito isso vocês podem enviar aí para a gráfica de vocês por e-mail tá que eu recomendo que seja por e-mail para não perder resolução nenhuma a minha dica aqui se vocês querem viver de design tá e querem um curso estão perguntando se tem algum curso bom para fazer eu recomendo esse aqui que é do alisson pavillac tá ele faz aqui ele tem um curso todo voltado no photoshop tá para mídias sociais que é o que está mais evoluindo agora artes para instagram para facebook é onde o pessoal está mais ganhando dinheiro e está fazendo bastante trabalho tá eu recomendo o curso dele ele ele vai do iniciante até o avançado não tem problema nenhum ele ensina muito bem vocês vão gostar do curso dele tá com preço bem legal eu vou deixar no link da descrição no primeiro link dá uma olhadinha aí no curso tá bom se essa dica de hoje foi útil para vocês e vocês curtiram deixa aquele like maroto até a próxima muito obrigado por ter ficado comigo até o final e valeu tchau